Música Olha só essa situação, uma cadeirante foi flagrada tentando entrar na unidade prisional do Puraquequara com oito aparelhos celulares, é isso mesmo. Durante o procedimento de revista, os celulares foram detectados no raio-x. Os aparelhos estavam escondidos na estrutura da cadeira de rodas. A visitante teve o cadastro cancelado e foi encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste da capital. E um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que o programa Amazônia Conectada, criado para melhorar o acesso a ligações telefônicas e também a internet, pode se tornar um elefante branco com gastos desnecessários por parte do governo federal. Falar ao celular, mandar mensagem e estar conectado à internet, é uma rotina para muita gente, né? É Instagram, WhatsApp e Facebook. É o dia todo, não consigo ficar sem mexer no celular, nem um segundo. Apesar de milhares de brasileiros viverem online o dia todo, parte da população do Amazonas ainda tem dificuldades para fazer uma simples ligação. E para mudar essa realidade é que o programa Amazônia Conectada foi criado. O projeto começou em 2015 e passou este ano por uma auditoria do Tribunal de Contas da União. O relatório final faz várias ressalvas, muitas negativas. O órgão aponta que se alguns ajustes não forem feitos, o governo federal vai gastar dinheiro à toa. O secretário de Fiscalização do Tribunal de Contas da União explicou que três pontos são os mais preocupantes. Um deles é a questão do programa ser coordenado por muitos órgãos. Percebemos que para que esses órgãos trabalhem adequadamente é necessário aprimorar a definição de responsabilidades de cada órgão desses. O tribunal enviou recomendações ao governo federal e ano que vem deve verificar se elas foram implantadas. No dia 5 de outubro, aqui no Jornal em Tempo, nós veiculamos uma reportagem sobre um crime ambiental envolvendo a empresa Oriente. A irregularidade apontada foi a prática de aterro irregular em um terreno da Sharp. Na reportagem, nós dissemos que a área em que foi encontrado todo esse material fica atrás dos portões da empresa Ausco Toalheiro Brasil, que fica aí em um complexo. E essa empresa não tem qualquer relação com a empresa Oriente, nem tampouco com a empresa Sharp e nem mesmo com o aterro veiculado. Não há, portanto, qualquer responsabilidade e participação da Ausco Toalheiro Brasil no crime ambiental que foi noticiado. Em nota, a Ausco Toalheiro Brasil reiterou o seu comprometimento com o estabelecimento e com a manutenção de programas ambientais destinados a proteger o meio ambiente. Hoje foi dia de ação ambiental aqui na capital. Mais de 100 voluntários se reuniram para limpar um trecho do Igarapé do Mindu, que fica na zona centro-sul de Manaus. O lixo toma conta das margens do Igarapé. É horrível, o pessoal parece que não tem pena da natureza. Garrafas, plásticos, tem até televisão, geladeira e colchões presos em árvores ou encalhados nas margens. Todo esse descarte não é de quem visita essa região do Igarapé do Mindu. O lixo vem de nove bairros diferentes da cidade. No ano passado, foram retirados mais de três toneladas somente dessa região. E esse descarte incorreto tem causado inúmeros prejuízos. As pessoas têm uma conduta de jogar tudo aquilo que é inservível dentro de casa no curso d'água. Sabemos que a água é solvente universal, mas ela não dissolve um colchão, uma geladeira, um fogão. A gente tem a cutia, tem animais de pequeno porte. No curso d'água, o próprio peixe, o jacaré, né, quelônios, que a gente ainda tem aqui na margem do Igarapé ou dentro do próprio curso d'água, eles saem prejudicados sim. Neste sábado, voluntários de todas as idades se reuniram para fazer um mutirão de limpeza no Parque Municipal do Mindu, o dia D contra resíduos sólidos. A gente tem que olhar para nós mesmos, né, e ver que a gente precisa mudar, né, a nossa forma de agir em relação ao meio ambiente. Ravi tem apenas cinco anos e já sabe bem como cuidar do meio ambiente. Tem muito lixo? Sim. Vai juntar tudinho? Sim. A ação contou com a visita do cantor europeu Bessa, que doou mais de um milhão de dólares ao Brasil para ajudar no combate às queimadas na região amazônica. Essa foi a primeira vez que ele teve contato com a Amazônia. A sexta edição da Ação Social contou com mais de 100 voluntários, todos lutando por uma única meta, a preservação da Amazônia. A gente mostrou a boa notícia para o meio ambiente e agora tem boa notícia para a nossa economia. Em setembro deste ano, o setor industrial em Manaus teve crescimento de 16,7% em comparação ao ano passado, segundo o IBGE. O estudo foi divulgado ontem. Setores específicos registraram alto desempenho em comparação com o ano passado. Entre eles, o de DVDs, de produtos derivados do petróleo e também de biocombustíveis. Você vai ver a seguir os preparativos dos estudantes para o segundo e último dia de provas do Enem, que acontece amanhã. Agora são 18h35. Não sai daí não, que a gente volta já. Música 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 Música